Música Quero o B10 agora aqui na 15 de novembro porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen mês de maio começando e as ofertas nos seminovos da Vox Volkswagen estão incríveis, Weber, bom dia! Bom dia, Fábio, ofertas imperdíveis, eu e minha equipe estaremos prontos para te atender, então venha! Vem para cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen, olha só a primeira oferta! E tem para você, aqui no seminovos da Vox Volkswagen, este Prisma 1.0 é o modelo LT, este é com MyLink, ele é completasso! O ano é 2016 por R$ 38.900, apenas R$ 38.900! Agora olha só este grande Sigena, Figget grande Sigena, 1.6 modelo Essence, o ano dele é 2016 por R$ 38.900, apenas R$ 38.900! Agora olha só esta Figget doblou, modelo Essence, motor 1.8, o ano é 2017, capacidade para 7 lugares por R$ 65.900, apenas R$ 65.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen! Mais uma super oferta, Golf GTI 2.0, ele é completasso! O ano é 2015, tabela FIP 101 mil, tabela FIP 101 mil, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, apenas R$ 89.900! Só R$ 89.900! É o mega desconto para você levar este carro para a sua garagem, não perde a oportunidade! Mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma Freestyle 2011 por R$ 31.900, apenas R$ 31.900! Agora para fechar as ofertas da primeira semana do mês de maio, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, nós preparamos para você este Honda Fit LX 1.5, este é um câmbio CVT, o ano dele é 2016, com apenas R$ 39.000,00 rodados, está impecável por R$ 58.900, o Ebert! Esta é a semana para trocar de carro, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen! Esta é a semana, vem, aproveite, confira as ofertas e não perca a oportunidade! Somente a Vox Seminovos proporciona isso para você e muito mais! Vem para cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen! Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! Vem para cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen!